127 quilos de cocaína, 54 quilos de cocaína pura e 73 de pasta base de cocaína. No laboratório também foram apreendidos uma pistola 380, um revólver calibre 38 e 180 munições de fuzil 556. As investigações começaram há três meses. Na casa onde servia de laboratório no setor Eliforte, a polícia apreendeu Jaderson Araújo Santos, de 27 anos. No momento da prisão, ele estava indo fazer uma entrega avaliada em 500 mil reais. A gente acredita que ele seja o comando dessa associação ou quem sabe uma organização criminosa. Então, essa pessoa, nós temos que vinculá-la, a droga, a ele agora e aí a parte da investigação continua nesse sentido para futuramente a gente conseguir prender uma pessoa que teoricamente já está presa, mas que continua na criminalidade. A apreensão chama atenção pela qualidade da droga e também pelo valor que foi avaliada. Se ela fosse vendida aí no varejo, poderia chegar na casa dos 6 milhões de reais. Muitas mães deixarão de derramar lágrimas, né, e pelo sangue de seus filhos, porque é um trabalho disso realmente, de repercussão estadual, talvez até internacional. Isso aqui não é só Goiás, isso aqui não é só Brasil, isso aqui é produzido em países da América do Sul, trazido para cá, daqui possivelmente fosse embarcar para outros lugares. E eles pegaram todo o ciclo, todo o ciclo, da máquina de prensa, dos insumos, da cocaína pura, da pasta base e da pasta base batizada. O suspeito já tem três passagens pela polícia. Por manipular drogas, posse e porte legal de armas, e se julgado por esse crime, poderá responder também por associação criminosa. A investigação, sem dúvida, continua e terá desdobramentos futuros.